E, ó, ainda falando sobre essas questões de queimar, são 18 horas e 30 minutos, o repórter Edson Ferreira vem ao vivo com informações. Boa noite pra você, Edson. Hoje à tarde o Corpo de Bombeiros, inclusive, falou sobre o combate aos incêndios, né? Conta pra gente como é que foi. Isso mesmo, Pagliani. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Até o momento, o Corpo de Bombeiros já recebeu mais de 900 chamadas desde o início do período de estiagem. Também, né, vale reforçar que todo o efetivo do Corpo de Bombeiros está trabalhando. Hoje, no fim da tarde, eu conversei com o Major Jean, que falou sobre a situação de incêndios aqui na nossa região. E a gente vai ouvir agora. Nós temos um cenário bem melhor do que a gente verificou, né, no final de semana. Atualmente, temos dois focos de incêndio em andamento, focos grandes. Um pelo município de Altinópolis e um pelo município de Pedregulho. Ambos estão com equipes do Corpo de Bombeiros atuando e dispondo até de aeronaves nesses dois locais aí para o combate. Ok. E quantos incêndios já foram registrados em Ribeirão Preto e região desde o período mais crítico da estiagem? A gente já registrou mais de 900 chamados de incêndio para esse período, sendo que grande parte são duplicidade, né? Então, não há como precisar realmente a quantidade exata de incêndios que tivemos. Porém, tivemos uma divisão regional, onde o município de Ribeirão Preto acabou sendo o ponto focal. Tivemos um pouco mais a oeste, né, no município de Altinópolis, próximo a Santo Antônio da Alegria. E ao norte, Pedregulho e Garapava, que foram realmente situações também que chamaram muita atenção. E como a corporação tem se preparado para enfrentar o provável agravamento das ocorrências relacionadas aos focos de incêndio? A gente já vinha com um esquema diferenciado para o trabalho. Através das previsões meteorológicas, tivemos ciência aí da deterioração, né, no final de semana passado. E reforçamos o nosso efetivo com o efetivo da administração e do efetivo de folga. Sendo que no período tivemos aí 100% do nosso efetivo atuando, né, com todos os equipamentos. Mas sabemos que por mais efetivo que tivéssemos, seria realmente difícil de conter o cenário no qual vivenciamos, né. E por isso acabamos dispondo aí de efetivo também da cidade de São Paulo, da cidade de Marília e Bauru, que vieram nos auxiliar nas ocorrências rotineiras da cidade, enquanto atuávamos nas ocorrências de incêndios florestais. Você quer acrescentar algo a mais que você acha que é importante falar para a população? Sim, é interessante que temos um cenário para esse final de semana de uma degradação novamente do cenário meteorológico, o que requer uma atenção específica da nossa população. E a gente precisa de muito apoio da população com relação ao uso do fogo consciente. Então, nesse período, devemos evitar o fogo para qualquer tipo de manejo, né, pois esse fogo com certeza vai sair fora de controle. E alerto a todos, né, que o local mais seguro é dentro das suas residências. Em verificando o fogo, é interessante que a população se mantenha dentro de casa, tire cortinas, tapetes da porta, da proximidade de varandas, pois esse material combustível, né. E manter seguro dentro de casa, sendo necessário acionar o 193, que de imediatamente a gente pode deslocar uma equipe para o apoio. Pois é, são informações importantes. Eu espero que dê tudo certo esse fim de semana. Fim de semana passado foi muito delicado, foi muito complicado. Eu espero que vocês nos ajudem, né. Denunciem qualquer foco de incêndio. E por favor, gente, não coloquem fogo, nem que for para queimar, para lixo, para descarte, conforme já foi dito aqui. É fundamental a gente cuidar aí da nossa cidade, dos nossos terrenos, né, e das nossas casas também, principalmente.